Bom, uma curiosidade interessante sobre essa história é que no livro original de Tarzan, escrito pelo Edgar Rice, foi o gorila Kershack quem matou os pais do Tarzan. É isso mesmo! Como já sabemos, o Kershack ali no filme foi substituído por um leopardo, pra fazer com que o personagem do gorila parecesse mais simpático pro público, e também porque é cientificamente comprovado que os gorilas não são tão agressivos como foi apresentado ali no livro que inspirou Tarzan. Ainda bem que na produção eles mudaram esse elemento, né? porque acabou fazendo todo sentido pra história. Me desculpe, eu... Sua missão era proteger esta família. Traiu a todos nós.